Deputada Lúcia Taeki, que o Governo tem que facilitar o sucesso da pele do Roo Transip. E a Operação Roo Transip II se foi um impacto da lei pra passar zero na minha vida durante o viagem. Legenda por Sônia Ruberti O representante povo, o seu Ecusi, Nenafate, Nizizi, Governo Central, Norai Ua, o de resolveu Ecusi, Sira e Adili, Nebe, Atufila, Onabau Ecusi. E a semana contada, o sucesso é o transporte a uma cidadã no Ecusi, Oan Hamutuk, Walunulu, o Cidili e o Ecusi. Entretanto, o trânsito segundo, Nebe, Governo, o contrato, a companhia, seia o processo de investigação.